Oi, a gente está aqui no Bate-Papo com o Skank, com o Samuel Rosa e o Henrique Portugal, que fazem show no sábado aqui em São Paulo, no Tom Brasil, é isso? Isso aí. Fazem show aqui no sábado no Tom Brasil, o show de lançamento do CD novo Carrossel. Bom, bem-vindos ao Bate-Papo. Obrigado. A gente tem a primeira pergunta aqui da Aline, que pergunta qual é a sensação de fazer 15 anos de carreira? Vocês lembram disso, vocês pensam nisso, 15 anos se estão contando? Oi, a sensação é, depois de tanto tempo, ver que a gente trilhou uma história bem legal, né? Que a gente sempre acreditou nisso e que poderia funcionar e que continuou funcionando, isso é que é legal. Depois de tanto tempo, estamos lançando o Carrossel e o disco já começou muito bem, né? E nesses 15 anos foram quantos discos? Carrossel é... Carrossel é o nono álbum. São sete discos de músicas inéditas, né? Tem o MTV Ao Vivo e uma outra compilação que é o Radiola, que saiu entre Cosmotron e Carrossel. Então, somando tudo, são nove álbuns. Tá certo. E Eu e Vox pergunta... Não, na verdade, a Aline pergunta... Vocês já pensaram em desistir da carreira em algum momento? Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Não sei se não... Não, eu também não. É. É, não há motivo, né? Você vê algum momento muito difícil que vocês falam assim, nossa, agora vai ou para? Não, eu acho que tudo é muito instigante, muito difícil, muitos desafios e tal. Primeiro é para você aparecer no mundo, assim, no cenário, as pessoas te reconhecerem, ganhar corpo, né? A banda ter uma representatividade e tal. Isso é um trabalho árduo, que é o trabalho, que é a dificuldade vivida por bandas emergentes aí, né? Que trilham o caminho independente, como foi o do Skank, por exemplo, né? A gente começou com o disco independente, em Belo Horizonte, ou seja, com possibilidades remotas de conseguir alguma coisa. Quanto tempo entre o lançamento do primeiro disco, até vocês estarem com o clipe na TV, estourado, vendendo bem? Foi... Fazendo show pelo Brasil? É, o primeiro álbum foi em 92, foi um disco independente, bancado aí pelos nossos, né, nossas economias, de tocar em bares, em festas, em Belo Horizonte, um pouquinho no interior de Minas. Depois esse disco foi relançado pela Sony em 93. Eu acho assim, o Skank ficou conhecido nacionalmente, o marco para mim foi Te Ver do Calango. Então, aí, isso aconteceu em 95. A partir daí, eu acho que, você falou Brasil inteiro, aí a gente começou a ser tão reconhecido no Oiapoque quanto no Chuí, assim, de cabo a rabo, o Skank já era um nome... Então, foram quatro anos aí, né? É, por aí, por aí, né? De 91 até 95. Mas não digo que também, nesse meio, né, de um período ao outro, a gente também tenha ficado totalmente no ostracismo, assim, uma banda conhecida. Não, não era isso. Foi começando devagarinho, assim, BH, interior de Minas, alguns lugares do Espírito Santo, depois veio o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que normalmente são regiões muito interessadas em novidade, assim. A rapaziada tem uma cultura pop muito forte nesses lugares, então é quase que um caminho obrigatório de todo início de banda é tocar muito no sul do Brasil, né? Vocês acham que teve alguma dificuldade de ser uma banda de fora do eixo Rio-São Paulo ou de fora do eixo, normalmente, assim, das bandas de pop? Não sei, eu acho que não, viu? Na verdade, existiu uma dificuldade geral quando a gente começou do pop rock brasileiro inteiro, porque tinha ressaca dos anos 80 e era uma dificuldade geral. O que eu acho que talvez tenha sido uma vantagem, uma vantagem nossa, que a gente veio com uma proposta e com uma ideia completamente diferente do que as outras bandas estavam fazendo, assim, né? E isso, eu acho que pelo fato de ser de fora do eixo Rio-São Paulo, isso facilitou que a gente formasse aquela ideia, né? Que a gente não fosse atrás de ideias que já estavam sendo trilhadas ou alguém já estivesse fazendo alguma coisa. Que vocês consideram que, naquele momento, na saída dos anos 80, era o rock que predominava entre as bandas, né? E daí o Skank veio... Qual era a diferença na linguagem do Skank, naquele momento ali? Acho que não só na linguagem do Skank, mas de toda essa geração da qual o Skank faz parte. Existiu, nos anos 80, uma certa polarização, né? Que é natural, uma negação daquela geração com o lance da música popular brasileira, assim, a da MPB. As bandas definitivamente não queriam ser confundidas com coisas musicais, com o processo musical, com os segmentos da MPB. Então, ficaram distantes, assim, as bandas insistiam em se afirmar como bandas de rock e ponto final. Eu acho que nos anos 90, aí já tem uma retomada. A gente conseguiu conciliar ou reconciliar o rock com elementos mais brasileiros, até coisas da raiz mesmo brasileira, né? Da música brasileira, né? O Chico Sainz, por exemplo, com o Mangue Beat e tal. O Skank acentuava também traços da música brasileira pra tocar dancehall, né? Fazendo essa mistura. Enfim, Raimundos, tinha o Forrocore. Então, foi ali uma estética daquela época. Vocês são de Minas. Vocês acham que tem o som de vocês alguma coisa ligada à MPB mineira, que é uma MPB forte, né? Milton Nascimento, Clube da Esquina, nos anos 70. Aí, isso é natural, né? Sim, é. Sim. A gente já tocou isso, a gente começou tocando em barra e tal. Isso, acho que é uma coisa natural, essa coisa de ouvir os discos dos nossos pais. Aí, é uma coisa meio... Acho que natural você ter alguma referência, né? Alguma influência. É, primeiro, até como modelo, né? Porque nada melhor do que você estar num lugar que não é Rio de São Paulo, não é exatamente onde as coisas acontecem. E, de repente, se deparar com os caras ali do Clube da Esquina, tomando cerveja no mesmo bar que você, encontrando um jogo de futebol... João Bosco. É, então, você vê aquela turma... O Lobote, por exemplo, morava um quarteirão na minha casa. É, pô, pra gente isso era estímulo. Falei, pô, não, a gente pode ser viável, olha os caras ali, né? Então, assim, isso já é... Pra fazer uma música que possa ser interessante aos ouvidos do Brasil, né? Ou até do mundo, no caso do Clube da Esquina, o Milton saiu e o Tony Wharton, não sei o quê. Não precisa necessariamente ter nascido em Liverpool. Nem no Rio e São Paulo. É, nem no Rio e São Paulo. Então, pronto, aquilo já foi legal, né? Fora a contribuição, fora a contribuição musical deles mesmo, que já era uma tentativa de acrescentar ao DNA, né? A música mineira, regional e tal, acrescentando uma certa universalidade, assim, com o rock, né? O folk rock, o progressivo. Já era uma síntese bacana, já era um resultado legal, assim, de quem quer fazer rock no Brasil, né? Ou uma música pop, vamos dizer. Eu achava, acho que, né? Aquilo já era muito estimulante pra nós. Mineirinho, ai, pergunto pra vocês. Gostaria de saber do Skank, se vocês acham que mudou o estilo da banda do começo da carreira pra agora. Eu acho que é... Pra quem conhece a discografia do Skank, eu acho que é natural notar essa mudança, né? Essa coisa de dar as referências da música jamaicana no início. E depois ir mudando um pouco, a gente saindo de uma ilha, a gente saindo da Jamaica e indo pra outra ilha. Assim, talvez umas referências mais inglesas, né? Mas eu acho que isso é natural, uma banda com 15 anos. A gente não escuta mais as mesmas bandas que a gente escutava há 15 anos. Eu acho que isso é uma coisa natural de qualquer ser humano, eu acho. Querer buscar coisas novas, querer buscar novas informações, isso acaba influenciando o som, né? O que vocês ouvem hoje em dia? O que vocês acham que é uma coisa que vocês ouvem e que influencia o que vocês fazem? Ué, tem muita coisa. A gente fica sempre antenado com o que tá acontecendo lá fora e agora com o programa, né? A gente acaba tentando ficar antenado com o que acontece aqui. O Henrique tem um programa de rádio. Henrique, explica o que é esse programa. Um programa de rádio aqui na Rádio UOL. Na Rádio UOL, exatamente, pra bandas independentes, né? É o Frente. O Frente, é. Você apresenta cada semana uma banda? Não, na cada semana normalmente são cinco, é. Cinco ou seis bandas. E também tem um painel gráfico pros artistas, pros plásticos independentes também. Que eu acredito muito nessa coisa da música ligada à imagem, a música ligada à arte, como acontecia na música nos anos 60, né? Os Beatles, eu acho que fizeram isso muito bem e tal. E isso eu acho que se perdeu um pouco, né? Ali meio que nos anos 80, se perdeu um pouco. Então, toda semana você fica ligado aí no programa do Henrique, Frente, na Rádio UOL. Frente, na Rádio UOL. É só ligado na Rádio UOL. Os independentes brasileiros. Mas essa, eu acho que as nossas influências, eu acho que é muito isso. Buscando sempre o que tá acontecendo lá fora. Não só pra nos influenciar, mas pra saber, eu acho, que nós somos músicos e tal. E saber o que tá começando aqui no Brasil também. Samuel, você falou, eu li uma entrevista que você deu pra Folha no lançamento do disco, em agosto, que o que motiva a fazer música são outras músicas. E que você acha que música, na verdade, é alguém querendo fazer o que o outro faz, mas melhor. Nesse momento, você acha que o Skank tá querendo fazer como quem? Não, eu não saberia dizer especificamente. A gente falou aqui de Clube da Esquina, de Beatles, coisa que a gente já cansou de falar em entrevistas e tal. E a música pop, o rock, ela é sempre muito referente, né? A gente vê agora as bandas ultramodernas, de última geração. Tipo quem? Bebem um pouco na fonte dos anos 80 e tal. Isso é explícito, né? Alguém já falou com propriedade, assim, o homem não é uma ilha, né? A gente tá sob forte influência o tempo inteiro de uma certa estética, de uma doutrina, de uma época e tal. Acho que foi Hemingway, né? Nenhum homem é uma ilha. Não, não tenho certeza, não tenho certeza. Alguém foi... Desculpa a ignorância, às vezes você sabe... Não, eu também não tenho, eu tô chutando aqui, gente. Então, é natural e eu acho que não há uma exclusividade, não é uma particularidade do Skank, né? O Caetano Veloso, recentemente, lançou um álbum e eu lembro que me chamou muito a atenção numa entrevista na Folha de São Paulo. Ele citou, no mínimo, dez referências, dos escritores paulistas, né? Até Sonic Youth, Rita Lee, ele falou de várias referências que tinham permeado aquele trabalho dele. Então, isso é natural. E eu me lembro que na época, na ocasião da entrevista da Folha, eu citava o quanto Pat Sounds, Beat Boys, foi estimulante, assim, foi referência pra os Beatles fazerem Revolver e depois Sgt. Pepper's Lonely House Club Band. Então, isso é um processo natural da música, né? Uma particularidade do Skank. Samuel, a lindinha pergunta pra você, se você sempre pensou em ser cantor ou quando criança você queria outra profissão? Não, eu não pensava em ser cantor, não. Quando criança, eu pensava em outras coisas, mas não cantor. Eu gostava muito de desenhar. Então, às vezes eu ficava desenhando perto dos parentes, assim, tios, avós e tal. A pessoa, ah, vai ser arquiteto. Eu já era artista. É, tinha uma coisa com desenho muito forte, né? O Henrique já tocava desde criança? Não, não. Eu sempre toquei, meu pai, família do meu pai toda toca, músicos formados em conservatório. Meu pai é músico, né? O que ele toca? Meu pai toca piano. Mas é aquela história, você tem que estudar. Você forma e aí você resolve o que você vai fazer. O Elmer pergunta, qual foi o lugar mais longe, fora do país, que vocês já fizeram um show? Com certeza o Japão, né? Eles falam que o Japão é do outro lado, assim, certinho, né? Escavado. Então, o Japão, acho que foi o lugar mais longe. Por onde vocês já fizeram um show com o Skunk? Cara, foram muitos países, né? Aqui na América Latina, Chile, Argentina. Aí na América também a gente tocou, né? América do Norte. Depois a Europa. Aí lá foi Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal, Dinamarca. Suíça. Suíça, Inglaterra. Oriente Médio vocês já fizeram? Não, não. Ásia, Japão. Ásia, só o Japão. Bom, só o Japão. Só, você tá achando pouco. Porque a Ásia é tão grande, cara. É verdade. Mas a gente espera ainda poder viajar mais, assim, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. O Skunk tem já há muitos anos, né? Há quase 10 anos o hábito de, pelo menos uma vez por ano, fazer shows fora do Brasil. Esse ano aconteceu por causa um pouco da Copa do Mundo e a gente tava também ali num processo de finalização do carrossel. Então, não rolou. Mas a gente espera pro ano que vem, depois já colocar o carrossel, aprumar o carrossel, a gente poder, em julho, junho do ano que vem, poder fazer alguma coisa lá fora. Ó, a Viviane pergunta o porquê do nome carrossel do disco. O nome carrossel, na verdade, é consequência da escolha da capa. Começou com a capa, então. É, na verdade, porque na verdade a gente faz o disco e no final você tem que dar um nome ao disco e escolher uma capa. E a gente, tipo, o Fernando, nosso empresário, assim como a gente, gosta muito de artes plásticas, e ele mostrou um artista americano que se chama Glenn Barker, na verdade, esse trabalho da capa é um quadro. E esse quadro se chama Carrossel of Souls. Carrossel das Almas. Isso. E aí foi daí que veio o nome do disco. Foi o nome do trabalho que deu origem à capa do disco. Porque na verdade no disco não tem nenhuma música chamada Carrossel, né? Não, não. Nem tem um tom especialmente circense, né? Não, não tem. Eu até, numa entrevista, eu falei que eu achava que o samba Poconero disse mais circense do disco. Mas circo no sentido da arte mambembe, assim, a coisa artesanal, a arte não erudita, não acadêmica. E nesse ponto a gente se aproxima um pouco do universo circense, né? O lance itinerante e tal. Mas não deixa também o Carrossel de estar carregado de experiências que a gente foi adquirindo, né? Ao longo dos anos, viajando, né? Nessa condição de artista itinerante mesmo. O Lobo 27 pergunta pra vocês qual é a música... Os nomes são ótimos. Lobo 27 MSN. Qual é a música de vocês que vocês mais gostam? Tem alguma? É difícil, né? É você escolher uma... É que nem escolher um filho, todo mundo... Você falou isso, né, cara? Escolher um filho, todo mundo tem com essa história. Acho que tem algumas músicas que são representativas de determinados momentos. O Samuel aqui falou de te ver, talvez tenha sido o nosso primeiro grande sucesso nacional. O garoto nacional que nos levou, foi sucesso fora do Brasil, chegando a primeiros lugares em alguns países, partida de futebol pela nossa relação, de gostar de futebol, eu também... Mas não necessariamente... Que é um doeto conando, né? É. Conando. Mas não necessariamente são as nossas prediletas, né? No momento, assim, tem uma música do Carrossel que eu particularmente gosto muito, que é Notícia. Uma música que eu fiz com o Humberto F., e ela foge um pouco do lugar comum, da música de amor, ou de política, ou de cunho social, e tal. Ela é uma coisa... A margem disso, né? É uma letra existencial mesmo. O cara questionando, o tempo oferece uma nova chance pra ele. Eu acho que é uma letra legal, assim, né? Mais abstrata, como é também a música, né? Eu, por exemplo, gosto de uma música do Samba Poconé, que se chama Sem Terra, que o Manu Chau participou, porque o disco Samba Poconé, o disco tem Garota Nacional, ele tem muita coisa interessante, mas acabou... muitas músicas ficaram ofuscadas pelo sucesso muito forte de Garota Nacional. Essa música Sem Terra, por exemplo, eu acho uma música maravilhosa. Desculpa, eu falei aquela hora que o Partido de Futebol é um dueto, que não é uma parceria. Uma parceria. É um dueto. Confundi aqui. Henrique, você começou a falar do programa anual, assim, o que que dessas bandas que você recebe, que você ouve, o que que de interessante você tem ouvido? Tem de tudo, né? Desde Loporongas, Rio Branco, do Acre... Você traz, por exemplo, cinco músicas por semana, mas você deve ouvir muito mais... Cinco artistas, normalmente. Cinco artistas, mas você deve receber muito mais que isso. Muito mais, é. Eu acho legal, assim, você descobrir, às vezes, por exemplo, Recife atualmente tem uma cena de rock que não tem nada a ver com o Mung Beach, que foi, talvez, a cena forte de Recife durante os anos 90. Hoje em dia tem uma cena com rock, assim, às vezes com muita referência inglesa legal. Você descobrir que em Maceió tem banda de rock psicodélico, sabe? Então, saber que em Fortaleza também tem uma cena de rock legal, que em Porto Alegre, por exemplo, tem uma banda de rock instrumental que eu acho maravilhosa, chama Pata de Elefante. Eu até falo muito nele. O Mono, inclusive, que vai abrir o nosso show sábado, que é de Belo Horizonte, é muito legal também. Como chama? Mono. Mono, é. Então, assim, é legal. E é legal saber que... Goiânia, né? Goiânia, com Goiânia, tem uma cena de rock, é a Monstro. Se eu tivesse que, assim, se falar de... se eu tivesse que selecionar agora, indicar cinco bandas novas que você... Nossa, vou apanhar, cara, eu não falo isso não. Vou falar, já falei, já falei, já falei algumas. Você falou Los Porongos. Los Porongos, que é de Rio Branco, do Acre. Tem o Canastra do Rio de Janeiro, que é uma banda bem legal. Canastra do Rio de Janeiro, o Mono. O Mono. Pata de Elefante. Pata de Elefante. Violins. Falam de Goiânia. Violins, que é de Goiânia também, que é legal. Tem uma coisa meio... Clube da Esquina, com rock psicodélico, é bem bacana também. O Monbo Jock, que tá no Team, é legal. Já tem um trabalho já há um tempo. Tem muita coisa bacana, assim. E é legal que é do Brasil inteiro. Agora, essa galera... Uma cena em Belém interessante. Miranda fala muito disso, mas realmente tem muita banda. E é legal, assim, que tem apoio local. Existe um apoio, às vezes, de prefeitura. E pipocando festival independente no Brasil inteiro. Impressionante. E vocês acham que isso, de alguma forma, influencia o som que vocês fazem? Eu acho que é mais questão, assim, de, às vezes, de você balizar, assim, tipo assim... Pô, legal, o que nós estamos fazendo tá meio de acordo com o que a galera que tá começando e tal... Tá fazendo também, não é muito distante. É, mas eu também prefiro pensar que o Skank também é, de certa forma, referência pra essas bandas. Por que não, né? Pode ser o contrário. Cosmotron é um disco de 2003. Olha, depois de 2003, ficou muito mais recorrente em releases. Não diria que só por causa do Skank, mas também por que não pensar que, de certa forma, a gente foi uma referência. Eu comecei a ver, de forma mais corriqueira, em releases de banda e até mesmo em entrevistas, bandas citando o Clube da Esquina, citando Beatles e tal, que foi o mote ali do lançamento do Cosmotron. Até então, no mainstream, eu com certeza posso afirmar que, dos últimos dez anos até 2003, quando foi lançado o Cosmotron, era uma coisa totalmente inédita, alguma banda que flertasse tão explicitamente com esse som mais melódico e tal, como o Skank o fez naquele álbum naquele ano, né? Mas, depois disso, ficou mais corriqueiro, assim. Eu vi isso aparecer de forma mais frequente na mídia e tal, bandas que, de certa forma, flertavam com esses gêneros, com esses artistas e tal. O Cosmotron é um disco que tem um que meio de lisérgico, assim. Tem, 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 com certeza. Ele aprofunda um pouco mais nisso, né? Nas músicas climáticas, assim, como tem agora no Carro a Céu. Músicas com texturas diferentes, começa de um jeito, vai pra um outro caminho e tal. Então, eu acho que a gente tá aqui e tá tabelando. O Skank passa alguma coisa pra essas bandas novas, elas também acabam passando alguma coisa pra gente. Agora, o mais importante disso tudo, eu diria, vai além do som que a gente tá fazendo. É um perigo que certas bandas que chegam no lugar que o Skank tá, é de se encastelar muito, virar um medalhão. E ficar num universo muito, é... Muito, muito cômodo, é um certo comodismo. Fechado em cima. É, a gente toca em casas legais, tem estrutura boa pra viajar, não sei o quê. Porque, claro, isso foi uma conquista, né? Mas cortar esse diálogo com o gueto, com o universo que um dia foi o nosso, do Independente, no meu modo de entender, é demasiado arriscado, assim, né? A banda ficar um pouco, ficar encastelada, ficar um negócio meio, né? Se fechar, como você falou. É muito bacana ter o diálogo com essas bandas. Como é que vocês escolheram o mono, por exemplo, pra abrir o show de vocês? Cara, foi de forma muito natural. A gente, o Henrique trouxe o disco deles há um ano atrás, talvez menos um pouco que isso. Foi unânime, um consenso. Pô, que som legal, né? Que esperteza dessa molecada, que bacana e tal. Vamos chamar. É, e como foi também com o Cachorro Grande, há dois, três anos atrás, a gente ouviu o som deles. Começou a falar, porque, talvez por esse lastro que o Skank tenha com o Independente, ter sido o Independente um dia, e Jota Quest, Pato Fu, todas as bandas que passaram pelo palco do Skank, abrindo shows do Skank, e depois, não dizer que foi por causa disso, elas já tinham vocação pra chegar onde chegaram, mas acaba que o Skank ali facilitou, de certa forma, por também ter encontrado grupos que um dia abriram essas portas pra nós. A gente tá aqui um pouco pra isso também. E vocês abriram o show de quem, no começo de carreira? Cara, a gente fez show com Paralamas, Jorge Benjó, fizemos assim, a gente também teve certas facilidades ali, né? Então, bacana, saber o que tá rolando. O Matheus pergunta, quanto tempo vocês levaram pra montar esse disco? Esse foi o disco que a gente pôs mais tempo no estúdio. A gente ficou, acho que, seis a sete meses no estúdio. E geral, vocês ficam quanto? Não, porque na verdade é o seguinte, depois que a gente montou o próprio estúdio, e aí a gente meio que vai pro estúdio, começa a trabalhar, e só sai de lá quando o disco tá pronto. Na verdade, a gente estabelece umas referências de data, né? Mais ou menos. Mas, normalmente, a gente demorava antes, eu acho que dois a três meses, né? Mais um pouquinho, né? É. E não tem aquele momento que você tem que falar, não, tá pronto, chega de mexer. Tem, tem. Agora, a gente sempre gostou muito de ficar no estúdio, assim, sem muita pressa. Isso já é uma... Por ser uma banda que já nasceu com estúdio, a gente tinha um estúdio que não era propriamente de gravação, mas era de ensaio. Hoje, esse mesmo estúdio tornou-se um estúdio... A gente, a ponto de chegar... O estúdio de incrementar. A gente tá mixando o disco lá agora, né? Então, eu acho que sempre foi uma banda que se envolveu muito com o processo de gravação. A gente sempre foi muito curioso com isso e tal. Até essas idas, né? Por exemplo, pra Woodstock, no Bersville, que é um estúdio muito famoso. Trabalhou lá a gente como R.E.M., Bob Dylan, Abbey Road, né? O Soundtrack em Nova York. Foi um pouco... A gente acabou colhendo informações valiosas pra gente poder hoje montar um estúdio, saber o que precisa de periférico, o som, como tem que ser, o projeto acústico. Acabou que a gente foi adquirindo informação ao longo desses anos, a ponto de hoje os meninos têm um estúdio e pra nós é muito confortável. É perto das nossas casas, a gente fica ali o dia todo, não tem mais aquele taxímetro ligado, quando a gente ia gravar, vinha gravar em São Paulo ou no Rio. Pô, acaba logo esse solo aí, porque daqui a pouco vai entrar o Djavan. Você tinha dividido 12 horas pra um artista e 12 horas pra outro. Ficava, pô, às vezes a inspiração não rolou, você achou o som na hora de gravar, tocou o sinal, tem que ir embora. É foda, pô. Então, hoje eu tenho um estúdio lá 24 horas, né? Fechado pra gente e tal. É muito melhor, a boa ideia é, pode vir às 3 da tarde, pode vir às 3 da manhã, nunca se sabe. Tem um dia que você não tá com pique de gravar. Então, eu acho que, claro, é um conforto, é um privilégio, é, mas também foi conquistado pelo Skank, assim, a gente foi meio que, pum, correndo pra... Chegou nisso. ... poder prover, assim, né? Ter isso, essa condição confortável de gravar hoje, né? Depois de 15 anos. Samuel, Tiago Ávila pergunta, é verdade que antes de ser músico, você fez um teste no Atlético Mineiro e foi reprovado? É a mais pura verdade, devo assistir. Eu tinha lá meus 14 anos. Aí tá bem, né? Quando você tem 14 anos, você não sabe o que é da vida, né? Então, eu fui lá, joguei um tempo e tal, mas... Você chegou a jogar. ... dispensado pra sorte dos gramados e da bola, eu fui... Mas você chegou a jogar. Cheguei a jogar, cheguei a jogar. Joguei, eu fiz um jogo lá em Sabará contra o Siderúrgica. Foi o meu único jogo. Marcou gol? Não, não. Também não foi assim. E não tem... Graças a Deus não tem foto, porque ele é cruzeirense. É, não tem isso. Ninguém testemunhou, não tem documento. Mas você continua jogando, assim, no final de semana. Eu gosto muito de futebol, eu gosto de tudo de futebol, assim. Eu gosto de jogar botão, eu gosto de acompanhar futebol pela TV, gosto de... Pegolinho. ...jugar. É, pegolinho é o que eu menos gosto, assim. É... A pelada pra mim é uma coisa sagrada mesmo, faz muito bem, jogo sempre. O Henrique também, né? A gente tá sempre jogando e tal. Futebol é realmente um negócio que me diverte muito, me descansa e tal. Mara pergunta. É difícil ser famoso? É uma escolha. É... É... Tem todas as coisas boas, acho que em qualquer profissão, sucesso. Muito mais coisas boas do que... É. É uma escolha. Pra nossa profissão, isso é uma condição, né? A gente não tem como dizer, não, a gente quer vender disco, quer encher o show, mas não... Não tem. E tem certos imperativos, né? Como esse, de você ter pouca privacidade, você ter que dialogar muitas vezes com, né, segmentos que você às vezes não compartilha, né? Seja um programa de televisão que você não acha muita graça, uma revista e tal. Bom, mas isso tudo é... é um fruto de uma negociação. E ser famoso, eu acho que... é... ser conhecido pra gente, pra desempenhar o nosso trabalho, é uma condição. Não é... não passa nem pela escolha, assim. Tem que ser e ponto final. Agora, há várias maneiras de... é... negociar, né? Assim, de lidar com isso. Eu acho que, no saldo geral, o Skank tem conseguido uma... né? Pô, a gente consegue ter uma vida relativamente tranquila, né? Sem ficar... Mas vocês curtem ser reconhecidos na rua, ser reconhecidos nos lugares. É, mas a gente não é uma vida de renúncia. Tem gente que fala, pô, uma vida totalmente diferente, não pode ir num lugar, não pode ir no outro, não pode passear com os filhos, num shopping, não sei o quê. É uma vida de muita renúncia, assim. E eu acho que, pro ponto que o Skank chegou, o saldo no final é ótimo, assim. É muito mais coisa boa, é muito mais ganho. Acho que a gente consegue o melhor dos dois mundos aí, como diz o Bono Vox. É o melhor dos dois mundos, né? E ele fala... o Bono Vox é uma entrevista curiosa, assim. Eu nem sou um grande fã do U2, não, mas tem umas coisas interessantes que ele fala. que ele consegue andar... bom, ele disse isso. Ele consegue andar em Nova York sem guarda-costas. Então, isso quer dizer que ele, enquanto popstar, falhou. Então, eu falei, então o Skank é um desastre. Um fracasso. Então, a gente é um fracasso, porque eu consigo andar em qualquer lugar. Aline pergunta pra vocês, o que é que vocês fazem nas aulas vagas? Oi, Samuel falou aqui, uma delas é... O meu jogar futebol. Tem um futebol sagrado, quarta-feira, à tarde. Entendeu? Lá em BH. Em Belo Horizonte. Tem essa coisa do futebol de butão, que a gente gosta também. Mas o que mais? Vocês gostam desse mesmo? É, mas assim, isso é da brincadeira, né? Mas agora, pô, a gente tem família, a gente tem filho, cara, assim, tem reunião de condomínio, sabe? Tem parente doente. Não é essa mágica o tempo inteiro. Enfim, tem os problemas, como todo mundo tem. A vida segue ali, no dia a dia, é isso aí. Fazer um imposto de renda, buscar filho no colégio. Claro, tem o cineminha, tem a diversão e tal. Tem algum filme que vocês têm assistido ultimamente, que vocês acharam, tipo, incrível? Samuel fez cara de que sim. Não, porque eu... Me foge um pouco, eu vi, semana passada, um filme que já tem uns dois anos. É do Fernando Meirelles, pode ser, é o Jardineiro Fiel. Jardineiro Fiel. Muito legal esse filme, muito bacana. Eu achei, aborda a questão, né, do que acontece com o mundo mesmo, assim, como a África virou um fim de linha, né? Um negócio que o mundo ignora, assim, dá as costas completamente pra África, a situação que tá aquilo ali. E ao mesmo tempo você consegue ver certa semelhança com o Brasil, porque a gente também tá num lugar, num terceiro mundo aqui, né, apesar de ter essas ilhas, né, que, como alguém falou lá de fora, o Brasil tem, são vários países no mesmo. Você tem lá a Suíça e tem, né, a Angola, né? Então, é bacana, e voltando ao Bonovox, ele fala também uma coisa interessante na questão da África, que o que morre de gente na África, todos os dias, é mais ou menos como se sete Boings caíssem, é como se um World Trade Center ou dois caíssem lá todos os dias, e a gente não dá a menor pelota pra isso. Então, ele falando que o quanto o mundo tem formas diferenciadas de tratar o branco, o primeiro mundo do pobre, preto e tal, não sei o que, e muito pela questão da AIDS, né, que alastra a epidemia na África, e falando que se a gente quisesse o problema poderia ser resolvido, né, que muitos dizem que, ah, mas é difícil fazer o remédio, os remédios, o coquetel chegar até esses lugares e tal, e ele sabiamente diz, é, mas a Coca-Cola chega lá geladinha e com gás. A Nora pergunta pra vocês, existe uma fórmula de sucesso? Aí a gente pode citar o John Lennon, né? John Lennon, né? Já que todas essas perguntas já foram feitas, essas são maravilhosas, mas já foram dadas. Já foram dadas, né? Se a gente soubesse a fórmula, a gente ficava em casa, fabricava uns quatro ou cinco Scans, Scank 1, Scank 2, 3 e tal, e ficava só em casa administrando, apertando os botões, né? Existe isso, eu acho que no caso, o sucesso, ele é meio que um conjunto de decisões mais bem sucedidas do que mal sucedidas, né? E 95% de sorte, né? É. Tem a sorte, né? É, claro, e o barato da história é exatamente assim, o sucesso é guardadas as devidas proporções, né? Então, ele não é uma coisa tão fácil de fabricar, né? O Fernanda Takai, numa entrevista uma vez, agora eu comecei a citar todo mundo, Fernanda Takai sabiamente numa entrevista, ela falou, olha, esquisitices musicais não é lá tão difícil assim de fazer. Eu acho que ela estava dizendo exatamente isso, você fazer uma música que uma multidão vai cantar não é uma coisa tão simples assim, a gente não pode ignorar que, pô, não é um negócio a toda hora, a gente não consegue fazer isso toda hora, não é tão fácil assim, né? As pessoas precisam pensar que nem tudo que faz sucesso, que ganha uma multidão, né? É ruim, né? Assim, tem um... Que é uma qualidade intrínseca, é isso? É, é, não é uma coisa desprezível pra ser jogada debaixo do tapete, não é bem assim. O Drops pergunta qual vai ser a próxima música de trabalho? Eles já decidiram? Esse é bom nome pro banda, viu? Drops. É. Mil Acasos. Mil Acasos. É a sexta faixa do carro a céu. Já tem videoclipe? Ainda não. A gente deve gravar agora, em novembro. E quando que ela começa a tocar no rádio? Também em novembro. Uma canção é pra isso, tá aí com quase, né? Três, três a quatro meses e tal. É um tempo bacana. Uma música que se mantém ali entre as cinco mais tocadas no Brasil. Ela cumpriu o papel dela, a pessoa já tá cantando legal no show. E agora a intenção é abrir mais o disco pra que as pessoas conheçam, né? Como o rádio, e o rádio ainda é um veículo, né? Forte pra mostrar o álbum. Então tem toda essa estratégia de gravadora e tal, que é ainda esse ano abrir mais uma música. O Chicão queria saber o que que vocês curtem e ouviu. Não, é muita coisa. É, e a gente já falou tanta banda aqui, né, cara? O que que vocês ouvem em casa? Em casa. Em casa? Vou falar aqui, a gente foi convidado a participar de uma compilação do Erasmo Carlos. Cheio de criança em casa, a gente escuta muito a Tati Quebra Barraco, né? O bonde do Tigrão. O bonde do Tigrão. Comprei semana passada a trilha do Sítio do Picapau Amarelo Original, Vila Sesmo, né? Mas, como é que é? A Banda dos Contentes, é isso? É. O Erasmo. É. É um grande disco. É um grande disco. Agora a gente teve a oportunidade de escutar, né, pesquisar um pouquinho mais as coisas do Erasmo. Vocês participam do disco? Isso aí. Não, não esse disco. Esse disco foi gravado em 75. Não, mas vocês vão fazer uma música desse disco no... É, que é a própria música. É, que é a própria música do Erasmo. E é um projeto... É o volume 2, né, do Erasmo, né? O songbook do Erasmo, assim, um... Vários artistas interpretando o Erasmo Carlos. E isso aí sai o ano que vem? Isso é uma coisa para o ano que vem? É, para o ano que vem que a gente vai gravar agora, né? A gente vai entrar no estúdio, provavelmente, semana que vem para gravar isso. É um dos projetos mais bacanas. A gente esperava algum dia poder fazer alguma coisa com o Erasmo. Um cara que a gente tem uma admiração por ele muito grande. Vocês já gravaram o A Proibido Fumar? É, e recentemente ele esteve lá no show, lá no Canecão, no lançamento do Carrossel, enfim. Que foi uma música que fez muito sucesso com você. É, até hoje a gente toca. A gravação de vocês. Vamos lá. João faz a seguinte análise da discografia de vocês. Ao meu ver, o maquinarama... Eita, perdi o João aqui. Ao meu ver, o maquinarama foi a revolução musical do Skank. O Cosmotron, a apuração da música. Para vocês, o que o Carrossel representa? Um passo adiante. Tem uma coisa que o Samuel falou, e foi até colocado no release. Que é o Carrossel, ele tem uma característica que... Tem algumas músicas que a gente buscou uma característica que era mais do Skanks do início. Que eram as músicas mais diretas. Que isso era uma coisa que sempre nos... Que é exatamente a volta ao simples, né? O simples, normalmente, não é o mais fácil. Mas em termos que é de composição, harmonia... De composição, de composição, é. Tudo, né? E que isso é uma coisa que no Cosmotron não era uma característica do Cosmotron. E isso está mais evidente no Carrossel. Né? Que essa coisa é da... O Cosmotron tem mais barulhinhos... É, você chega ao mais elaborado e chega à conclusão, às vezes, que fala assim... Pô, elaborado é legal? É, mas o simples também é legal. E tentar fazer um meio termo disso. Eu acho que o Carrossel... Apesar do Carrossel também ter coisas bastante complexas, assim, né? Pro padrão Skank, né? São músicas, como eu falei, tem uma harmonia um pouco mais elaborada e tal. Mas em contrapartida tem esse outro lado que o Henrique está falando. Que eu acho que é uma característica do Skank, né? É. Uma vocação que o Skank tem. Fazer músicas que às vezes são diretas, três acordes, assim, uma simplicidade. A música Meu Acaso é uma delas. Que é a próxima de trabalho. É, é. O Rob pergunta... A música Balada para João e Joana, do CD Carrossel, foi inspirada em algum acontecimento? Em um casal. É, na história de um casal. Tá tudo escrito ali. É a história de um encontro de um casal. Um casal de amigos que vocês conhecem. Feitos um pro outro, mas por exclusão. Seu destino cego a lhes conduzir, sua sorte a solta a lhes indicar um caminho. E dançavam lá. Aí vai embora a música. E o Carlos pergunta, qual música de outra banda vocês gostariam de gravar? Eu vou ampliar um pouco essa pergunta. Qual vocês gostariam de gravar? E se tem alguma música de uma outra banda que vocês gostariam de ter feito? Que vocês ouviram e falaram assim, nossa, a gente podia ter feito essa música, que ela não é nossa. É, claro. Não, isso acontece direto, né? Aquilo que a gente estava falando lá no início. Me desculpe a Bjork, que certa vez falou que, poxa, eu acho estranho alguém falar que faz música a partir de música. Porque um cara quando escreve um livro, ele fala aquilo, ele está escrevendo um livro a partir dele mesmo, o quadro, assim. Eu acho que ela está redondamente enganada, né? De toda uma estética que dita ali, já falei isso, né? Dita uma determinada época e tal. E, óbvio, na literatura, como nas artes plásticas e na música, a gente é muito inspirado. Pô, porque que está no... Girando em volta. É, está, né? São fontes de inspiração, né? O tempo inteiro, né? Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade única, assim, de fazer música do nada. A partir do nada. Se eu ter escutado o nada, eu faço música, assim. Não acredito nisso. Não dá pra acreditar, né? E... Acho que em qualquer coisa na vida, sempre existe um modelo, né? Mas tem alguma música de alguma banda que vocês ouviram, assim, que vocês ficaram... Vocês têm vontade de gravar, por exemplo. Ah, a gente tem que ter feito o Let It Be, por exemplo, né? Uma música básica, simples e... Let It Be. Só essa, por exemplo, estava boa. Simples. Meio chata, não? Mais alguma que vocês gostariam de ter feito dos Beatles? Simples, é. Não, acho que mesmo no rock brasileiro, por exemplo. Tem alguma que vocês gostariam de ter gravado, né? Flores dos Titãs, acho uma música muito legal. O Ira... Tem coisas que... Flores em Você, é uma música bonita. Não sei, ah... E tem alguma que vocês gostariam de fazer um cover, que vocês gostariam de gravar? Só que música, poxa. Você ia fazer uma música. A gente começou tocando na noite, então. Olha, tem um... Tocou Chiguarque, Milton Nascimento. É, é. Tem... Ah, tem um pessoal de coisa que a gente queria gravar. Mas, poxa, também a gente acabou de falar aqui do Erasmo, né? A referência que ele é e a possibilidade de poder tocar uma... Cantar com ele, né? Regravar uma música do Erasmo. A banda Descontente, ele participa da gravação. Ele participa. Como a gente fez uma vez com Melodia, com o Farrapa Humano, que é uma música do Pérola Negra. Sensacional. A música, coincidentemente, o Scant tinha ensaiado tocar na época de bares. E aí, pintou assim, logo no início da nossa carreira, uma cena. Aliás, esse disco, Pérola Negra, você pode pegar qualquer uma. É, qualquer uma. Então, está respondida a qualquer uma do Pérola Negra. É. Eu queria que vocês contassem um pouco como é o show que vocês estão fazendo. Esse é o terceiro show que vocês apresentam do... É o primeiro... É o terceiro show em uma grande capital. É, terceira capital. O show já foi em algumas outras cidades. Juiz de Fora. Semana passada estava em Araraquara. A gente já deu uma rodadinha. O que é que tem nesse show de lançamento do disco? É, tem sucessos, né? Logicamente, mas tem muita coisa do Carrossel. A gente ensaiou, acho que, nove músicas do Carrossel. É, não necessariamente a gente tem tocado todas, mas tem tocado uma boa parte delas. Eu acho que um show de lançamento é exatamente pra mostrar o que tem de diferente, o que o Carrossel apresenta de novidade. Uma canção é pra isso, já é um sucesso, né? Isso já é uma coisa... Já tira a música do disco novo, já vem um sucesso, né? Como é que vocês escolhem as músicas que vão entrar no repertório do show? Isso é totalmente, né, assim, muito intuitivo. A gente vê algumas músicas de cara que, poxa, essa aqui entra no show fácil, né? Tem pegada de show, como outras tem pegada pra rádio. Aconteceu uma coisa curiosa, o Henrique falou das músicas, né, da quantidade de músicas que entram disso. Mas tem uma música que aconteceu uma coisa particular com ela, que é Saturação. Uma música que foi feita pro Carrossel, não entrou no Carrossel, mas tá no show. A gente tá tocando Saturação no show, porque ela é uma música muito boa de show. Mas a gente não conseguiu chegar num resultado satisfatório, um consenso, pra dizer, tá ok, pode entrar no álbum. Isso é curioso, assim, então é muito empívio. Estão trabalhando ela talvez no próximo. Talvez no próximo, talvez nunca. Sei lá. Talvez coloque no site. E a gente até brincou que fosse uma outra semana aquela de definir quais as músicas que entrariam no Carrossel, o disco poderia ser outro. Porque, sei lá, dez músicas ficaram de fora, que a gente acabou gravando, ou pelo menos fazendo as bases ali. E não sabe exatamente. Depois você vê aquele repertório que ficou de fora, claro, algumas são desprezíveis. Essa aí não merecia entrar. Mas tem outros que a gente não sabe exatamente por que não entraram no álbum. Isso é normal. E quem abre é o Mono. Ah, é o Mono. O show do Mono. É. Eu queria que vocês olhassem ali na câmera e chamassem os fãs de vocês pra o show. Beleza. Então é isso aí, rapaziada. Fãs e simpatizantes. O Skank tá em São Paulo, neste sábado, no Tom Brasil. A abertura do grupo Mono, que também vem de Belo Horizonte. E a gente tá aqui pra apresentar o nosso disco novo, Carrossel. Confiram. É neste sábado, dia 29. 28. Desculpa, 28. Errei no final. Isso aí. Todo mundo lá. Pessoal, a Dedé pergunta pra vocês. O som da sua voz é uma das melhores canções desse novo CD. E vocês têm a dizer o que sobre essa música? Olha, ela foi a primeira música a ser composta pro álbum. E não foge, ela tá muito dentro do espectro musical, do Skank contemporâneo. Ela é uma, diria, uma grande representante dessa fase. Uma música que, particularmente, eu acho que a gente foi feliz nas escolhas, assim, de timbres, do que usar, no arranjo e tal. Os trabalhos vocais que tem, né, sem ficar... Tem muita coisa de vocal ali, muita coisa de voz que não chega a saturar, mas foi colocada na medida certa. E, curiosamente, foi também a música preferida do nosso... Do cara que mixou, né, nosso engenheiro, que é o Ben Findlay, que é um inglês que foi chamado, trabalha com o Chico Neves e foi chamado pra fazer o trabalho de mixagem. Ele veio ao BHP. Ele foi pra Belo Horizonte, ele trabalha com o Peter Gabriel, no estúdio do Peter Gabriel, na Inglaterra, já há muitos anos. E é também, se não me engano, o P.A. do Peter Gabriel e tal. Ele foi pra Belo Horizonte e adorou e tal. Ele falou, pô... É triste, mas é bonito. Não, mas é engraçado. Ele... Eu até comentei com ele, Ben, foi maravilhoso trabalhar com você. Vamos ver se da próxima vez a gente trabalha lá no Real World, que é um estúdio zaço. Ele falou, Samuel, sinceramente, espero trabalhar de novo com o Skank, mas também espero que seja aqui em Belo Horizonte de novo. Ele falou, pô, porque isso aqui é o paraíso. Eu falei, calma, Ben, calma. Nem se você chegar no Rio de Janeiro primeiro antes de falar qualquer coisa. Porque se você tá gostando de Belo Horizonte, cara, você vai ficar deslumbrado aí com outras coisas que o Brasil tem, né? São lugares, né? Assim, mais a gosto do gringo. Não que Belo Horizonte seja uma cidade ruim, eu acho que é prazível. A gente, com tudo que tá acontecendo na cidade, ela tá sendo desfigurada pela... Pela... Pela especulação imobiliária, né? A cidade tá deformada, mas ainda é uma cidade muito gostosa de se viver. E ele pegou um período legal, assim, um inverninho, tem um friozinho gostoso na cidade e tal. Mas o gringo é mais interessado com esse estereótipo brasileiro mesmo, das praias, tal. Que a gente tem de bom também, que eles não têm lá. Mas lá tem a Pampulha. Tem a Pampulha e a Lagoa da Pampulha. O Ben adorou. E a música predileta dele é o som da sua voz. É uma música triste, mas é... É, é bonito. Tem uma certa beleza na melancolia também, né? Não é? Samuel Henrique, muito obrigado pela entrevista de vocês. Valeu, prazer, agradeço. E até a próxima. Valeu, até a próxima. Espero que breve.